Olá! Eu sou o Ricardo de novo, e hoje eu estou com esse lindo fundo para falar sobre o clima no Brasil. Neste vídeo eu vou dar uma entrevista do clima no Brasil e minha experiência de morar em dois capitais com condições diferentes de clima, São Luís e São Paulo. As saízes no Brasil são apenas o oposite das que nos EUA e na Europa. Então, se é vermelho aqui no Brasil, é vermelho no hemisfério norte. Basicamente, o clima do Brasil varia amplamente do norte para o sul. A regra é que, quando você vai para o país, para o sul, mais calma. A região do sul é a região mais calma do país, onde as temperaturas do sul, excedendo 37ºC, são muito comuns. Por exemplo, em São Luís, minha cidade de casa, nós temos apenas duas saízes. A vermelha com o sol e a vermelha sem o sol. A vermelha mais calma é em abril, enquanto a vermelha mais calma é em outubro. A cerca de 70% da precipitação anual está gravada de fevereiro até em fevereiro. Em São Luís, é sempre quente, sempre quente. É sempre quente. O mínimo que a gente recebe é 22ºC, 24ºC. Uma coisa que eu amo em São Luís é a humildade. A maior parte do tempo é de cerca de 80%, e 50% é o mínimo para a saúde. Ah, e eu quase esqueci de mencionar, São Luís é uma ilha. Então, se você está planejando viajar para o nordeste, o nordeste, o melhor tempo é de junho até octubre, máximo novembro. Agora é o tempo de São Paulo, onde eu moro desde 2015. Except for summer, the temperatures of all the other seasons are a roller coaster. For example, now we are in the beginning of September. It's still winter, but it seems that we are in the summer. Right now, it's 29ºC. Here, the weather fluctuates a lot throughout the day. In the morning, the maximum is 12ºC. In the afternoon, 27ºC. And at night, it drops again to 16ºC. Last week, for example, the maximum temperature was around 15ºC. Two days ago, the maximum was 20ºC, 22ºC. And today, the maximum is 31ºC. This is crazy! We have all the seasons in a single day! In the winter, very often, I leave home all bundled up. And during the day, I take out the layers. You know, like an onion. That's why, sometimes, when I go out, I carry my backpack with a coat, an umbrella, sunglasses, and a bottle of water. Okay, and to conclude, let's talk about the south. Okay, in the far south, the four seasons are well defined. There, in the winter, from June to September, we have frosts, heavy rains, cold wind, and sometimes, the temperature can go below zero easily. And some cities can even get some snow! Yes! And that's it, guys! Now you know more about the weather in Brazil! And I hope it helps during your stay here! Subscribe and click on the notification bell to keep up to date with all the new videos! Thanks for the company, and see you next week! Ciao!